Como é seu hábito, Cristina Ferreira começou por menosprezar as críticas que recebeu ao cenário do seu novo programa da TVI, O Dia de Cristina. Centenas de pessoas escreveram nas redes sociais que o cenário não era adequado ao horário, parecia saído dos anos 80, comparando-o a uma nave espacial e até aos palcos da Eurovisão. Na altura, Cristina reagiu à defensiva, partilhando imagens do cenário ainda em maquete. Foi assim que vi o cenário do dia de Cristina pela primeira vez. Não mudei uma linha ao desenho do Rui Francisco, é tudo o que imaginamos. Porque a televisão não tem horários, tem pessoas a ver. De manhã, à tarde e à noite, todas merecem o melhor. Houve quem dissesse que mais parecia a Eurovisão, então esperem pelo próximo, atirou no domingo. No entanto, Cristina parece afinal ter cedido a algumas das críticas que leu. No segundo programa, esta terça-feira, o globo central já não tinha o papel de alumínio que tantas críticas lhe rendeu. Tirámos o rebuçado, faleceu, começou por dizer, em direto. Quando vi as primeiras imagens e tínhamos aquele papel de alumínio, eu pensei para mim, pronto, meteram lá aquele papel para estar a cobrir a parte do globo, que é para não se estragar nada. E não, estava aqui de verdade, no dia de estreia nós tínhamos aqui o papel, sendo que o que nós queríamos mesmo era esta lindeza, a explicou. Ainda assim, Cristina não resistiu em mostrar algum sarcasmo. Gostamos, acima de tudo, que tenham feito muitas comparações deste nosso estúdio e que tenham dito até que parecia o festival da Eurovisão. Onde é que já se viu, para um programa da manhã e da tarde um estúdio tão grandioso, que mais parecia que íamos aqui eleger a canção da Europa? Pois hoje vamos ter uma espécie de Eurovisão, rematou, referindo-se às várias atuações que decorreram durante o programa.